Estamos em Búzios, uma cidade impressionante. Olha que coisa linda aqui. Estamos entrando aqui. Vamos lá, vamos ver aqui onde vai dar. E a gente vai mostrando aleatoriamente a cidade para vocês. Olha as casas, olha como tem movimento aqui em Búzios. Aqui é o batalhão de polícia. É tudo lindo, maravilhoso. Búzios, no estado do Rio, região dos lagos. Olha que praça boa, bonita. Eu acho que aqui só... Não, pode ir de carro sim. Tem um lugar que depois o carro não vai mais, mas a gente vai indo até onde der. Andando com vocês... Olha a cor da água. De Búzios. Olha a cor da água do mar. Aí tem um lugar que não dá pra ir mais. Que show. Vamos ver até onde nós conseguimos. Gente, ali, ali, olha, é um local que você pega o barco pra passeio de escuna. É, olha quantos que tem lá. Nossa, que show. Praia de Búzios. Praia de Búzios. Ali tem um... Que tudo de bom. Tá vendo? Quanto turista pegando ali o barco. E olha quanto barco. Gente, que lindo. Búzios, encantada. Encantada por você, Búzios. Estamos rodando aqui na Orla Bardô. É chamada essa área aqui. E você vai vendo aqui esse... Visual deslumbrante. Essa coisa aqui que a gente não sei nem o que falar. Tão bonito que é esse local aqui com todos esses barcos e esses coqueiros aqui ou palmeiras. E toda essa imagem aqui. Olha que coisa impressionante. A cor dessa área. É por isso que Búzios é famosa pra mulher, né? E por isso que a gente guardou, que era aquela atriz famosa que veio pra cá e não quis voltar mais. E olha os barzinhos. Imagina você, como diz a minha filha, se alimentando num local desse, sentada ali com a sua... Só se alimentando. Com a sua companhia preferida, né? Vendo esse mar, essa cor impressionada. Aproximei aqui os barcos. Búzios, Búzios. Que coisa incrível. Rodando em Búzios. E mostrando pra vocês no detalhe a beleza desse local. Viu aí o barulho da onda do mar? Claro, né? Deixa eu desligar um pouquinho o ar aqui. Barcos enormes. Eu tenho um lá na frente muito grande. A gente nem sabe o que mostrar. Tanta coisa bonita pra você ver. Aliado aos barzinhos, tem também um comércio aqui, tá? Gente, que lindo. Que tudo de bom. E eu estou... Olha aqui a estátua da Brigitte. É, tem aqui. Né? Olha aqui. A estátua de Brigitte Bardot. Ela tá ali olhando o mar, né? Exatamente. Olhando o mar de Búzios. Barcos lá, barcos fantásticos lá. Escunas. Tudo lá, ó. E aqui tem essa faixa aqui. Você caminhar, ó. E o pessoal tem que caminhar. E olha, olha. Tudo lindo, tudo cheio de florzinhas pra todo lado. Orla Bardot. Região dos Lagos, Rio de Janeiro, gente. Búzios.